O Senhor, Ele é o seu guia. Se a tempestade, as lutas, vierem te alcançar, o Senhor, Ele é teu abrigo. E se o mar tentar te submergir, a mão do Senhor te pega e te traz à tona pra respirar. Amém? Sim, porque é o Senhor, é só o Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Como eu falei, dias difíceis temos sempre, no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor nos livra, nos livra. Glória a Deus, vamos louvar, se você sabe, feche os seus olhos e louva o Senhor. Aleluia! Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Rezo o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Lá do comecinho, lá do comecinho.